beleza então agora vou mostrar mais mais duas funções matemáticas é não as não são tantas né tá é que são a função então é se quer ter ea função de potência ou então é o seguinte eu tenho um número aqui qualquer ok aqui o número número será número 2 tá aqui ou simplesmente simplesmente vão pegar o seguinte eu vou dar um erro eco e vou colocar então aqui eu quero saber a raiz quadrinha raiz quadrada sqrt de 49 certo é aqui a raiz quadrada de 49 vamos jogar essa linha função que é se quer ter um lado está aqui função matemática sqrt jogamos pra lá na primeira vez a gente sempre vai ter que voltar aqui pra nossa raiz aqui atualizamos tá aqui ó a raiz quadrada de 49 é 7 beleza tá tranquilo né sem stress nenhum de 122 e assim por diante então isso aqui eu só não tem nem o que ver não tem nem o que é muito muito fácil certo de 144 tá aqui então já mostrado forma rápida simples fácil já a função a 12 então a raiz quadrada de 44 tá ok muito bem eu também posso eu posso também pessoa deixa eu pegar aqui é mostra a raiz a raiz quadrada de 49 que é 7 certo e aqui vai mostrar então a raiz quadrada de 144 que é 12 muito bem tranquilo sereno sem stress né certo que mais agora a função é a função pôr a função ponta verdade que ela faz apenas calcula né mostra a calcula né a potência de um número conforme o expoente desejado então aquilo que eu já mostrei para vocês em outras vídeo aulas então pôr a calcula a potência de um número certo e seu expoente tá então seguinte a sua sintaxe qual que é a é a sintaxe do povo sintaxe então é pôr aí você simplesmente vai colocar então a base e vírgula o expoente ou seja o valor tal elevado a potência tal ok então olha só vamos apagar isso daqui então olha só pessoal que simples então vou então por exemplo eu quero calcular a potência eu já quero calcular e mostrar já ao mesmo tempo né pôr a 2 elevado à potência 3 certo então deixa eu colocar aqui potência de 2 na 3 igual e daí vamos mostrar aqui salvar jogamos para lá e atualizamos 2 na 3 é 8 porque porque 2 vezes 2 4 vezes 2 8 tá certo então se eu quiser saber então aqui potência de de 3 na 2 é de 3 na 2 vai ser 3 vezes 3 e vai dar 9 né olha só vamos levar para lá é rapidinho ó 3 na 2 9 porque 3 vezes 3 ou seja só conto duas vezes aqui na multiplicação ou seja é potência número você coloca a tua base sua potência ele já vai estar funcionando perfeitamente tá ok foi uma aula rapidinha curtinha sem o essencial para vocês entenderem o uso de sqrt e de potência valeu até mais tchau 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 tchau